Sumi uma vida pra refletir meu fim das nessa terra Chorei quando percebi que o homem é homem sem guerra Enquanto os pássaros voam, as armas cantam Fica de geral da mãozinha pra mim, mas que eu não sou venu Assim tá bonito Vão, 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 vão Quem quer batalha bom e tu quer? Quem quer batalha bom e tu quer? Tu quer? Sangue! 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 Vão, 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 vão É a vaca, última era da política e é crítica A situação que eu boto você nesse verso eu vou Fazendo aquilo que sou, sabendo aquilo que faço Você se perde no passo, por isso nunca se achou E eu te mostro como é que se encontra na rima A disciplina é um ataque e cê espera, mas não tem Sabe por quê? Eu nunca faço aquilo que cê espera Faço aquilo que cê se propõe, mas nunca vem Ei, tu nunca vem só que você vê bater de frente Vai parar debaixo do meu pé Eu vi que ela fez um flow Eu vi que a literatura, a literação foi boa Conjuga o verbo também é Então aprende como é que eu trabalho Rima boa sem atalho Sempre cumpro o meu trabalho E você na minha frente, com tesoura eu retalho Pode pá que aqui nesse lar de corvo Não tem medo de espontário Não tem medo de saltar e eu te digo Avacalho meu amigo, cê falou em conjugação Mas agora te mostro que te supero no argumento Eu não sei conjugação e você vem conjugamento Conjugamento, tio, você não entende Porque eu pego o mic e sempre ligo o motor Ei, tio, nada de julgação Porque Deus é o juiz O homem que é o promotor O homem é o promotor Ele disse que ele liga o motor Mas agora a mensagem vai fazer respirar sonda Porque se a vida é o motor no rap Você pode ter certeza que sua mensagem é o meu bonza Só que você não entende Então te atropelo com tubarão Cê sabe, não entende Te tampo com durex HC é flow e rima, meu irmão Motorflex Motorflex Mas eu digo que eu me sinto a te viagem Que que a janta ser flex e não soltar a embreagem Corre a embreagem Que se é na marcha da vida Você corre, não é tex Passa a rua Lamento, mano, falei que até ligo o meu motor Você não entregou porque aqui eu trago a dor Não passo a embreagem sem caô Me desculpa, o meu carro é automático É o pé no acelerador Muito bom! Eu pensei em primeiro round! Começamos lá? Que jeito! Pira tudo no seu nome! Vamos lá, vamos lá! Por ordem de quem começou Vai no prazo e imagina o Winit! HC! Uhul! Winit! Uhul! HC! Uhul! Jurado, 3, 2, 1 HC é uma zero Terminou, recompensa Tudo no seu nome, cuzão! Solta o vídeo pra nós, não dá! Deixa que eu puxa esse grito, China! Você puxa! Então puxa esse grito, China! Tá ligado? Vamos desculpar com a sua energia Que no geral tá muito alto, mano Só quem é o hip-hop nessa porra Foi a muito alto Ei! 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 vai morrer! 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 eu quero ver! EU QUERO VER! SEIQUEL! Oh! ok, ok satisfação, parceira Sem munición Aê tio, aê mano, ei, ei tio Você é monstra, mas aqui pra tu lutar HC chegou agora no carro pronto logo pra te atropelar Você não entende tio, aqui é mata ou morro, não importa tio Se é viatura, dentro de cachorro, o mata cachorro Não sei qual que é o para-choque Quando eu tô no bote, no mic, você que choque tio Não entende, ó meu parceiro, super choque tio Hoje sou a cara que eu vou fazer de bueiro Você me atropela, mas eu digo amigo Você sabe que nas ideias você não ganha o ouro, pois não é shake Você quer me atropelar com o seu carro na minha favela? Não chamo de favela, eu vou te chamar de hank Batista, não tá mais chato, vai até com pista A rima que é boa, feita em fatos, não em prados Porque você pode me atacar, pode usar tudo o que você quiser Seus sentimentos são raros Hank Batista, fica tranquilo, eu sou atleta Minha caminhada é de skate tio, nunca de bicicleta Aprende tio, você não entende, é vice de Youtube Hoje você vai tomar folha pro tru Eu podia ser só um silva cair em seu alumbia Mas prefiê seu luar e fazer os olhos da quadrilha Em vez de fazer a bola de frente, passa mal Você sabe que eu troco bom e te drogo igual degrau Drogo igual degrau, não droga não Porque o que brilha na minha quebrada são só meus olhos na escuridão Entende-te, o coração tá na batida Pra você ver que eu já era, eu já acabei com a tua vida Meus olhos não brilham não, pois eu carrego a história Eu fui feito história e agora eu penso que veja Sabe por que meu olho não vira na escuridão? Prefiro andar birudo, me chame de nince negra Não, por que você não vai comer? Pr theaters em torno Três em torno Adbestos Três Amanda enedor Te despedos Três em torno Tra 젖os Despedos Jurados Três, dois, um Té estárade e a casa A grande E quem quer ser um cabuloso que toquei? E quem quer ser um cabuloso que toquei? Vem, 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 vem! Tá gerar rendido, tá gerar rendido Bata a mão pro lado porque o bicho é de batido Tá gerar rendido, tá gerar rendido Bata a mão pro lado porque o bicho é de batido E quem quer ser um cabuloso que toquei? Ae, ok, ok, ok Ae tio, sapinice negro? Eu já sofalo a realidade E nesse mar de chuva eu vim fazer sua tempestade Entende tio? Por exemplo eu não gerenarizo Porque na sua testa vai dois quilos de granizo Vai dois quilos de granizo Não importa, você sabe que é desse jeito Por isso que você perde Pode fazer dois quilos de granizo Tempestade de verdade Suporta o Iceberg Legal, legal Não pega muito fraca Iceberg é o caralho Não entende Essa é opaca, Titanic Não entende Por que você caiu? Porque seu fardo guarda-chama Ele compara com o fuzil É Titanic Não pare a ser com o fuzil Não é pode trem Que nas ideias não ir faca Eu não sou Titanic É sem bunda da Iceberg Se pisar na minha quebrada Vai ver na ponta da faca Ei tio Que ponta da faca Cê não entende Por que quando eu sou sujeito eu me Ei tio Comparar com o fuzil Mas eu sou MC Não é melhor arma se o que foi o microfone Sou melhor arma se o que foi o microfone Mas a ideia não consome Por isso não faz desnag Ainda bem que a sua melhor arma é o microfone A sua melhor rima foi o mais rimado Mike Vi que você entrou em contradição Lamento Você é anormal Vem cê bater de frente Que Mike H.C. sempre foi original Sempre foi original Por isso que eu te digo Amigo a originalidade só habita Aonde você é Aquilo que você quiser E quando a opinião de qualquer um não te irrita Muito barulho pessoal Mataram pra virar Pior Pior Vem cê quem começou Vai no peito e vai jogar você Quint 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 Três, dois, um Quint Passamos pra barulho Vai sair Vai sair Vai sair